Senhor, há um gigante em minha frente Parece ser maior que a minha fé Olhando aqui de baixo para mim Me sinto tão pequeno igual Davi Na frente de um grande desafio Eu não posso, mas o meu Deus pode Eu não sou, mas sei que o meu Deus é Se eu for só uma pedrinha Como aquela nas mãos de Davi Em suas mãos eu posso conquistar Quero ser esse instrumento Podes me usar O milagre é só um detalhe Pro meu Deus realizar Senhor, há um gigante em minha frente Parece ser maior que a minha fé Olhando aqui de baixo para mim Me sinto tão pequeno igual Davi Na frente de um grande desafio Eu não posso mais o meu Deus pode Eu não sou, mas sei que o meu Deus é Se eu for só uma pedrinha Como aquela nas mãos de Davi Em suas mãos eu posso conquistar Quero ser esse instrumento Podes me usar O milagre é só um detalhe Pro meu Deus realizar Ele é o Deus dos impossíveis No seu nome a poder É a força em minha vida Que me levanta a vencer Viverei em suas mãos Uma história de milagres Se eu for só uma pedrinha Como aquela nas mãos de Davi Em suas mãos eu posso conquistar Quero ser esse instrumento Podes me usar O milagre é só um detalhe Pro meu Deus realizar Se eu for só uma pedrinha Se eu for só uma pedrinha Como aquela nas mãos de Davi Em suas mãos eu posso conquistar Quero ser esse instrumento Quero ser esse instrumento Podes me usar O milagre é só um detalhe Pro meu Deus realizar Pro meu Deus realizar O milagre é só um detalhe Pro meu Deus realizar O milagre é só um detalhe